Acho que o Mano Menezes, de uns tempos pra cá, tá equivocado. Eu tô sentindo ele muito soberbo e a gente fala muito dessa transferência de culpa. E eu tô vendo isso no Mano Menezes. O trabalho dele tem que ser questionado. Acho que a torcida do Corinthians tá no direito. Ele chegou com uma proposta e tá acontecendo outra. O Corinthians deu condições pra ele, investiu pesado pra brigar pelo título do Campeonato Brasileiro nesse ano. E não tá acontecendo isso. O time dele não tem sequência, parece que não tá assimilando aquilo que o treinador tá pedindo. Acho que tem que ser questionado, é um protesto pacífico e ele tem que assumir os erros dele. Dificilmente eu vejo o Mano Menezes chegando e falo, ah, eu errei nisso, eu errei na escalação, acho que a gente tem que trabalhar. Não, ele coloca a culpa na arbitragem, ele coloca a culpa no time adversário. Aí fica complicado, ele não tem que falar, ele tá querendo ditar algumas regras. É porque é assim que funciona. Outro dia ele tava dando uma entrevista falando como é que a imprensa tinha que agir. Como é que a imprensa tinha que agir com o São Paulo. Porque agia de uma forma diferente com o São Paulo e de outra forma com o Corinthians. Acho que ele tem que começar a olhar pros erros dele.